Bom dia, bom dia! Excelente sexta-feira pra você. Obrigada pela companhia ao longo desta semana e tá juntinho aqui com a gente de novo pra fazer mais um Tarubacidade. Hoje eu recebo aqui no programa a estilista Thais Fabrini. Este sobrenome não é mera coincidência, tá? Ela é minha sobrinha. Muitos dizem que ela parece mais minha filha que minha filha e eu pareço mais mãe dela que a própria mãe. Genética tem dessas, né? Thais tá aqui hoje pra falar pra gente sobre dicas pra escolher o vestido ideal para cada perfil de noiva, já que ela é especialista na área. E esse perfil depende, né, de alguns fatores, principalmente da preferência de quem irá segurar o buquê. No quadro Bebê a Bordo, vamos acompanhar o meu bate-papo com a Nayana Lima. Ela é mãe do Joaquim, de 7 anos, do Miguel, de 4 anos e do Levi, de 1 aninho. É uma turminha, né, gente? A dúvida dela em relação a se manter saudável emocionalmente em meio a uma rotina com 3 filhos pequenos. A gente sabe que é uma loucura, né? Mas a gente dá conta. Se tem uma coisa que a gente sabe sobre ser mãe é que essa jornada é sempre desafiadora e repleta de emoções, né? A maternidade traz alegrias imensas, mas também pode ser um período aí de extrema pressão, estresse, cansaço, né? Por isso é fundamental que as mamães cuidem de sua saúde emocional e encontrem uma rotina saudável para garantir o bem-estar de toda a família. E sobre esse assunto eu converso com a psicóloga Julize Savalha. Vem com a gente fazer mais um Tarobacidade. Olha, casar é um momento muito gostoso, né? Aquele vestido lindo de noiva é o sonho de tantas mulheres, né? Para algumas mulheres, ou muitas, o dia do casamento é um dos momentos mais aguardados da vida e por isso as noivas prezam para que tudo seja perfeito. E isso inclui, é claro, uma das peças principais do evento, o vestido de noiva. A escolha, no entanto, pode ser um pouco complicada, já que depende de alguns fatores, né? Mas principalmente da preferência da noiva, não é? Eu converso agora com a estilista Thais Fabrini que tem dicas para a gente, para as noivas escolherem o vestido ideal para cada perfil. Bom dia, minha linda, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É a primeira vez que a Titia te recebe aqui no programa? É verdade, me sinto muito ilusão, geada. Foi a Ana Ana que convidou, tá gente? Não tem preferência porque é parente aqui não, mas é porque a Thais é especialista no assunto, no tema noivas. Thais, estamos no mês de maio, que é o mês das noivas. Curiosamente, não é o mês que as noivas mais casam, é isso? Explica isso para a gente. Exatamente. Essa é uma cultura que veio da Europa, dos Estados Unidos, porque lá é a primavera. Então, o desabrochar das flores deixa o casamento mais bonito. Então, lá é muito comum que as noivas casem, até porque é um mês mais quente, né? A Europa já é mais gelada, né? Os Estados Unidos também tem umas regiões ali, que são mais frias. Então, acaba, consequentemente, que os casamentos lá acontecem em maio, porque lá já é a primavera, né? E aqui acaba sendo outro mês, né? Qual é o mês que as noivas mais casam, então, no Brasil? É o setembro. Setembro é o mês que mais acontece casamentos aqui no Brasil. Tem a ver com a temperatura. Veja que a gente absorve tanto a cultura, né, de outros países, que adotam o mês de maio com o mês das noivas e o maio nem é o mês que as noivas mais casam aqui, mas eu achei bacana trazer essa curiosidade. Então, setembro que as noivas casam mais. Aliás, a Thaís trouxe algumas fotos lindas, podem ir passando, depois ela vai comentar, né, de algum perfil aí de vestidos, de possibilidades para as noivas. Tem muito a ver com o perfil da noiva, Thaís. Como que vocês aconselham na hora da escolha do vestido? Exatamente. A gente cuida muito, porque além do perfil, tem a personalidade também. Então, às vezes a pessoa é mais romântica, né? A noiva é mais romântica, ou a noiva é mais clássica, ou às vezes ela é mais moderna, às vezes ela é mais sensual. E a gente coloca tudo isso na ponta do lápis na hora de escolher o vestido, porque o vestido tem que ser conforme a personalidade dela também, além de casar muito bem com o corpo dela, né? Tem que ser um encaixe perfeito. Tem que haver essa identificação, né? Olha, são peças lindas. Bom, tem aquelas noivas que casam no inverno também, né, Thaís? Quais são as opções? Tem, sim. Para essas noivas que casam no inverno, a gente sempre aconselha que os vestidos sejam mais rodados e com manga longa, né? Porque geralmente é mais frio. Então, a manga ajuda um pouquinho. Embora o nervosismo, eu vou dizer, geralmente quem tem mais calor prefere já casar no inverno justamente para não sentir tanto calor, assim como no verão ou na primavera. Então, o inverno é escolhido justamente para a gente não sentir tanto aquele calor, né? Então, fica com a roupa social, ela é mais quente também. Os homens que ficam de terno acabam sofrendo um pouco mais ainda no verão. Então, para as noivas que já tem aquelas armações, né? São metros e metros, tem vestidos que tem até cem metros de tecido num vestido só. Então, é muito tecido. Então, casar no inverno às vezes acaba sendo mais legal porque você não passa tanto calor assim. Bom, vamos falar das tendências, né? Eu conversava com a Thaís nos bastidores aqui e você falou que tem uma mudança agora, né? No perfil aí de escolha, de repente, de tecidos, de modelos. O que que está mudando? Conta para a gente, Thaís. Exatamente. A gente está até lançando uma coleção que vai ser em julho agora que nós vamos lançar ela e é uma coleção totalmente diferente do que está sendo usado atualmente, né? Então, atualmente a gente tem um pouco mais de decote, mais renda, mais trabalhados, né? E agora essa está tendo uma mudança, uma ruptura muito grande nos vestidos. Então, está vindo vestidos mais minimalistas, menos renda, o bordado é mais pontual, menos decote. Então, está tendo até mais tomara que caia que antes não se usava tanto e agora o tomara que caia está tomando bastante espaço porque encaixa, por mais que a gente fala assim, ah não, mas o tomara que caia não encaixa comigo porque, ah, eu tenho ombro um pouco mais largo, eu tenho o braço um pouquinho maior, então não vou me sentir bem. E na realidade não, é só o modelo, usar o modelo específico para conseguir harmonizar com o seu corpo. E aí a gente consegue trazer sim também o tomara que caia para que fique tão lindo quanto um outro modelo que seja mais fechado. Até vou pedir para vocês colocarem as fotos para a Thaís comentar esses modelos que ela trouxe aqui para ilustrar para a gente. Olha, esse é um modelo que está sendo muito usado agora, que é um corpete, né? Esse corpete, ele é mais marcadinho, ele fica mais trabalhado, tem essa transparência que dá um toque um pouquinho mais sensual, fica muito bonito e harmoniza muito bem. E elegante, lindíssimo esse vestido, maravilhoso. Olha o próximo. Esse é um ombro-ombro, esse é um clássico vestido de noiva. Então, quando a gente pensa em noiva, a gente já pensa nesse modelo, que ele é um modelo mais ombro-ombro, deixa o ombro bem exposto, o colo bem bonito. Meio princesa, sim, né? Exatamente. E você pode usar tanto, aqui na sugestão foi um cabelo mais preso, mas você pode usar um cabelo semipreso, você pode usar um cabelo solto, da forma como você achar melhor. Porque como o colo vai estar bem exposto, você consegue deixar da forma como você quiser, né? Usar um véu também, se você gosta também do véu. O véu é muito legal. E a cauda aqui, a cauda é clássica, né? Então, a gente até aconselha para as noivas que gostam de fazer aquelas fotos mais instagramáveis, a cauda fica lindíssima. Vamos para o próximo modelo. Olha que lindo também. Esse é um decote mais V, esse é da nossa última coleção. Veja que agora tem menos renda, olha só. Esse é um modelo que ele tem uma renda mais no colo e desce um pouquinho para a saia, mas não tem tanta renda quanto os anteriores. Porque ele é um modelo que está vindo nessa transição que eu falei, né? De minimalista. Ou seja, é elegância com menos informação ali, né? Exatamente. Maravilhoso. Temos mais fotos. Esse é um ombro a ombro. O modelo já é mais brilhoso, né? Então, ele tem um brilhozinho ali no tecido, um brilho na renda e essa manga bufante que também está super em alta e ela vai vir também em tecidos mais lisos. Então, cada vez vai tirando informação e deixando uma coisa mais clássica, assim, né? Exatamente. Eu gosto dessa proposta. Ó, esse também já nessa pegada do minimalismo, né? Então, decote um pouquinho mais quadrados. Veja, não tem tanto decote nesse vestido. Ele é bem sutil e a manga mais bufante, né? Para deixar ele mais princesa. Ok. Temos mais opções. Ah, esse está lindo com um outro tom por baixo. É isso, Thaís? Isso. Esse é para as noivas que gostam de ousar, né? Fugir daquele tradicionalismo do branco. Mas, mesmo assim, ainda se torna um vestido clássico porque ele é um fundo rosinha. Então, ele foge do branco mesmo. Embora ele tenha essa renda branca, mas ele traz muito romantismo nesse vestido. Muito romantismo e modernidade, né? São duas coisas bem diferentes. Que bacana. Então, atualize com a tendência do momento. Você que vai casar nesse ano ou no próximo, já vai seguindo aí as novas tendências. Acabou nosso tempo, gente, mas tem muitos novos relacionamentos agora e recasamentos, né, Thaís? Exatamente. Tem muita gente casando aí. As pessoas falam assim, ah, mas eu tenho mais de 40 anos. Posso casar? Pode casar sim. A gente até recomenda, né? Renovar os votos ou casar novamente, né? Então, a gente sempre indica e a gente dá um melhor atendimento para o seu estilo, para o seu corpo, o que for melhor para você. Thaís, obrigada pela presença aqui. Vamos deixar a rede social para quem quiser mais informações. Obrigada, Elis, pelo convite. A rede social, passa para a gente, Thaís. Atelier Gabriela Zeferino e o Thaís Fabrine, que é o Thaís.Fabrine, Thaís com H. Acompanhe essa moça lá, gente. Vamos para o intervalo? Ainda hoje a gente vai conferindo o quadro Bebê a Bordo, a dúvida da mãezinha de hoje. E, claro, a gente amplia sempre o assunto aqui no estúdio. Voltamos já. Sextou, bebê! Fim de semana chegando. Quem aí vai fazer aquele churrasco? Manda convite para a gente aqui, ó. Você que quer dominar a arte de fazer churrasco tem que conhecer o segredo para um churrasco perfeito. Os molhos, sais e farofas temperadas da linha Tex Grill. Dá só uma olhada no vídeo. Para você ser o mestre do churrasco, não tem mistério. A Tex Grill oferece uma linha completa de molhos, sais de parrilha e farofas temperadas. Com sabores especiais para acompanhar os mais diversos cortes e surpreender qualquer paladar. Experimente aí no seu churrasco. Tex Grill. Esse é o segredo. Ui, deu água na boca, né? Gente, que delícia! Essa farofa é fantástica. Gente, experimenta. Você vai ficar o especialista da família em churrasco delicioso. Deixa eu falar do dia da bondade deste ano, porque está chegando. As arrecadações já começaram. Você também pode contribuir. Encontre o ponto mais próximo de você para fazer sua doação. Essas doações podem ser feitas até o dia 30 de maio em vários pontos aqui de Cascavel. Saiba mais. Dia da bondade. O dia da bondade está chegando. E as doações já começaram. Separe tudo aquilo que possa fazer a diferença na vida de alguém. Procure um ponto de arrecadação mais próximo. As doações podem ser feitas na Tarobá e nas lojas do Super Mufato e Max Atacadista de Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Medianeira e Marechal Cândido Rondon. Procure um ponto mais próximo e faça sua doação. Dia da bondade 2024. Dia de doação, diversão e alegria. Realização Tarobá, Super Mufato e Max Atacadista. Dia da bondade. Dia de doação, diversão e alegria. Dia da bondade. É isso aí. Você de Cascavel, de Toledo, de Marechal Cândido Rondon, Foz do Iguaçu está participando, Medianeira, Francisco Beltrão no Sudoeste, lá no Norte, Londrina, Cambé e Biporã. Pode doar nas lojas do Super Mufato, no Max Atacadista e também na TV Tarobá, Cascavel e Londrina. Participe do dia da bondade. O que está faltando aí na sua casa? O que você está precisando? Trocar um sofá, trocar a cama, né? Às vezes não está dormindo com qualidade. Você sabe que a rede Mânica tem tudo o que você precisa para a sua casa. Com aquele crediário facilitado, você pode comprar no cartão se você preferir ou direto no crediário Mânica em até 24 vezes. Já pensou num presente para sua mãe? A rede Mânica te ajuda nessa missão com promoções ao longo de todo o mês de maio. Confira agora as ofertas da Mânica do Floresta. Conjunto Box Casal Medida de 1,38 Van Gogh, só R$ 1.099 a vista ou parcelinhas de R$ 109,90 mensais. Escova Secadora Compact Britânia, só R$ 189,90 a vista ou parcelinhas de R$ 18,90 mensais. Fritadeira Elétrica 5 litros, só R$ 389,90 a vista ou parcelinhas de R$ 38,90 mensais. Vaporizador que desamassa e higieniza bike. E para mamãe que é fitness, opções não faltam, né Luciano? Exatamente. Elis, tem presente aí para todos os perfis válidas aí as promoções um mês todo, tá? Um mês inteiro de ofertas para as mamães na Mânica. Vem pra cá. Vem pra cá. É isso aí, aproveite esse mês de maio, né, com ofertas especiais para a pessoa mais importante da sua vida. Falando em mamães, na volta do intervalo a gente vai acompanhar o quadro Bebê a Bordo e vamos falar como se manter saudável emocionalmente em meio a uma rotina, ó, com três filhos pequenos. É a dúvida da mamãe de hoje, voltamos já. Estamos de volta com o nosso Tarouba Cidade. E se tem uma empresa que sabe cuidar com carinho, é a Fizalha. Neste ano ela completa 50 anos de uma história linda com as marcas Fizalha, Luquinha e Tralala. E por falar em Tralala, que marca gostosa é essa, gente? Tralala tem a linha Baby, com produtos para troca de fraldas e também para a hora do banho. São xampus e sabonetes líquidos que não irritam os olhos. Além da linha de higiene bucal, com gel dental, com e sem flúor, para o cuidado dos bebês. A Tralala também tem a linha Kids, com xampus, condicionadores, cremes para pentear e cuidados para todos os tipos de cabelos. Tem sabonete líquido, creme dental e foi a primeira marca a lançar desodorante Rolon para crianças. E ainda tem muito mais. Tudo isso com formulações suaves e veganas. Produtos para você transformar aí a rotina de higiene em momentos gostosos entre pais e filhos. Com o Tralala, a gente cuida brincando. Pode confiar. E em nome de Tralala, vamos acompanhar agora o quadro Bebê a Bordo. Eu converso hoje com a Nayana Lima, ela é mamãe do Joaquim, de 7 anos, do Miguel, de 4 anos e do Levi, de apenas um aninho. A dúvida dela é em relação a se manter saudável emocionalmente em meio a uma rotina com três filhos pequenos. Bebê a Bordo, oferecimento. Com o Tralala, a gente cuida brincando. O Bebê a Bordo de hoje visita uma casa super animada e agitada também, que é a casa da Nayana e do Felipe. Felipe está no trabalho, a Nay está aqui para nos receber tudo. Tudo bem. Conta para a gente dessa turma. Então, a gente tem três bênçãos aqui, né? Heranças do Senhor, que é o Joaquim, que tem sete anos, o Miguel, que tem quatro, e o Levi, que tem no Aninho. E o Joaquim, ele foi o primeiro a chegar. Nós tínhamos quatro anos de casados e a gente vai fazer 12 anos, fez 12 anos de casados esse ano. E uma das nossas missões é cuidar e criar eles, né? Vinícius, mas é uma casa sempre animada. Eu cheguei, estava o Joaquim e o Miguel brincando aqui, o Levi estava no banho, agora está fazendo um soninho, que é o caçoninho da casa. Como é que eles se entendem, brincam? Os dois, a diferença de idade é menor, né? Mas daí, do Joaquim já para o Levi, já dá uma diferença de idade. É, de um para o outro tem três anos, né, de diferença. Bom, eu falo que eles brincam, eles brigam, e é uma casa, como você falou, nem tensa, nem ativa, tem bagunça. Eu falo que, no começo, né, do primeiro filho, foi muito aprendizado para mim, né, aprender a lidar com esse novo da maternidade, né? E saber que tem o tempo das coisas estarem fora do lugar, e que é um propósito elas estarem fora do lugar, né? Se tem louça para lavar é porque tem gente para sujar. Estão saudáveis, estão comendo, mas realmente é bem intenso o dia a dia com eles. Os dois aqui mais velhos, eles vão para a escola, o Levi fica comigo manhã e tarde, né, e noite. Mas a gente é bem parceiro, assim, meu esposo, e a gente abraça mesmo como uma missão, né, como uma missão. Sabendo que Deus nos emprestou eles, né, que eles não são nossos. Então, enquanto eles estiverem aqui, a gente vai falhar, né, porque nós não somos perfeitos. Mas a gente vai tentar dar o nosso melhor, né, fazendo com que eles tenham valores, princípios, assim, de Deus para a vida deles. Uma deliciosa e feliz, ó, estou ouvindo que talvez o Levi vai vir aqui participar da graçação. Quem lá chamou o Levi e o Miguel? O Miguel está mancando uma vacina, gente. Quatro, né? Está doendo com o Dominguel. Forajoso. Foi super carangoso. Tem isso, né? A gente lida com essas necessidades de cuidado, né? A gente precisa cuidar deles, cuidar da gente, cuidar do esposo, cuidar da casa. E sozinha a gente não consegue. Bom, e a sua dúvida para o nosso quadro hoje tem relação a isso? Sim. ...emocionalmente e fisicamente, numa rotina, né, com três filhos. E que a gente precisa achar um tempinho para a gente também, porque senão fica leca. É, exatamente. É, não tem como, né, a gente cuidar deles se a gente não está bem. Então, é, tenho vivido, né, isso na pele, procurado entender um equilíbrio, né, para manter saudável espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, para ser capacitada para essa missão, né, que é cuidar e criar deles. E, e essa sim, é, é um desafio, né, se você estar emocionalmente, porque são muitas demandas, né, e fisicamente você precisa, é, ser organizada no seu dia para encontrar ali um tempo para você fortalecer o seu corpo. Então, é, então, se você não está saudável, você não está bem, e o exercício é comprovado, né, que ele faz bem para a nossa mente, ele produz hormônios, né. Então, é, mas é algo que só depende da gente, né, mas eu tenho essa dúvida, né, é, como manter essa constância. Eu acredito, assim, que no decorrer da minha caminhada com eles, eu tenho visto que a organização, ela influencia muito em como você vai gerenciar o seu tempo. E é algo que eu batalho, eu não sou boa nisso, mas os filhos, é, você dá de cara com você mesmo, e você acaba, aperfeiçoa aquilo que você não é bom e precisa, né, melhorar. Então, é, eu percebi que talvez a organização, algo no decorrer da minha caminhada, é algo que é pontual, assim, não procrastinar o seu dia a dia, a sua rotina, pedir para Deus, né, Deus, o que que você quer do meu dia hoje, né, e tentar manter uma constância, acho que o maior desafio, sim. Minha rotina era extremamente saudável para todo mundo, né, só que também não pode ser cobrado demais, né, porque vai ter dia que vai fugir do controle, vai ter dia que ele vai estar com uma dorinha por conta de uma vacina, vai ter um imprevisto, então a gente não pode ser, assim, muito literal, que vai estar tão rigoroso demais. Mas eu vi que você tem muita psicologia lindando com eles, tem jeitinho de conversar, de conquistar as coisas, e isso é bem importante também. E essa é a didática, né? É, eu, assim, eu tento seguir os princípios de Deus mesmo, né, para a minha vida, para a vida deles, porque a palavra de Deus, ela fala, né, que ela é fonte de água viva para a gente, ela não se esgota, então toda a sabedoria Deus pode nos dar, né, em todas as áreas da nossa vida. Poxa, a gente estuda tanto para tantas outras coisas, por que não se dedicar e buscar entender o que Deus quer para nós na criação dos filhos, né? Então, eu tenho sentido necessidade mesmo de ter como padrão, assim, a palavra, porque é como se o mundo estivesse vindo em uma direção e a gente se posicionando em outra, mas sabendo que a gente está no caminho certo. Atualmente, a gente tem debatido muito isso no programa, sabe, do papel do pai, da mãe, da responsabilidade que a gente tem em criar seres que vão se tornar adultos, que tenham caráter, que tenham valor, e a rotina ajuda muito nisso, a organização ajuda muito nisso, que eles vão ser mais organizados, eles vão levar isso para a vida deles. Bom, a gente vai criar, daí dentro do estúdio, quando é que você pode fazer, né, para ficar bem emocionalmente, fisicamente, mesmo diante dessa loucura, todo mundo que é mãe sabe como, quando é que é criança, várias crianças, é uma doida. Doideira boa. É bom. A gente está conversando aqui, né? Mas é cantadinha. Trabalhando, mas tendo que lidar ainda com uma filha já, tem um pouco mais, né, de idade, né, com esse cuidado, com esse afeto de estar presente, então, é desafiador, mas é possível, né, um presente para a gente. É uma doideira boa. É uma doideira deliciosa. Já que você falou em presente, eu vou trazer um presidente para esse menino que eu sou. Você quer, Miguel? Você quer, Miguel? Presente? Não, o Miguel ama receber presente, tá? E o Denis vai buscar o presente de vocês. Na cara, Denis, o que que tem, né? As carinhas da Denis, eles trouxeram a caixa. Eu prometi que Miguel ia abrir. A Miguel que tacou o envolve traz a vacina. Será que você tem força para abrir a tampa aqui, Miguel? Tem, né, filho? Estou aqui, te ajudo. Um, dois, três e... E pra cá, perca. Ui, cuida o dedinho. Tchau! Vou te ouvir, Levi. Vai colocando lá em cima do sofá. Pois, nossa, quanta coisa, Levi! Aguardo, sim. O que será isso, Levi? Ai, você vai ficar muito cheiroso com os produtos da... Olha aqui, filho! Gente, quem gosta da hora do banho, aí? É, eu acho que eu tenho que tirar, às vezes, eles do banho. Ou eu coloco eles no banho pra dar uma descansada. Fica... Ai, eu vou descansar. Agora, então, esse banho vai ficar mais delicioso. Com os produtos da... Olha, Levi, você vai ficar cheirinho. Tem a linha Baby, tá? Pro Levi, então, não arde os olhos. Vai ficar cheirosíssimo. Tem a linha de higiene dental também. A linha Baby. E tem a linha Kids, que os meninos vão super aproveitar. Que legal! Que prejeção! Muito obrigada, Blue! Hum, vai escovar bem esses dentes. Miguel, vai caprichar? O Miguel pegou todas as escovas de dente. Sim, você já viu que ele vai começar escovando os dentes ali com os produtos. Pegou só... Obrigada. ...dentral da tela lá. E tem vários outros produtos aqui, Juaninha. Que quer tornar a hora do banho, né, Madi? A gente já usou! Bem cheiroso, Madi. Super cheiroso. Esses vinhos vão ficar super cheirosos. Quero saber quem gostou. Gostou, Miguel? Uhul! Exato. Mulherinho, preciso falar. Daqui a pouco, ele vai engolir um pouquinho. Se pensar, filha, Liz. Mais criança necessidade. Coloca... É uma forma de conhecer, né? Vamos ver o que é a... Vila, mãe. Creme de tratamento. Ô, mal. O Miguel não vai mais precisar usar os meus. Ó, agora você tem o teu. Viu? Não vai mais usar os meus. Só, só... É uma família grande. Eles não param de tirar coisas. A gente deu. É um... Por vocês se verem. Espero que os meninos curtam muito a hora do banho. E a hora da higiene por caldo, que é bem importante. E ficassem bonitas. Obrigada, Nola. Obrigada, Liz. Obrigada por... Por ter vindo aqui na nossa casa. E espero que você tenha recebido um pouquinho de energia e de amor através da nossa família. Tá bom? Obrigada. Então, casa cheia. E agora a gente vai ampliar. Lá tem o Luiz Buds. A sua... Legal. Pra gente ver o que você... Legal. Obrigada. Nayana, beijo pra você, pra Suzana, sua mãe. Pra essa família linda. É, maternidade é assim, né? É pressão, é estresse, é cansaço, né? Por isso é fundamental que as mães cuidem de sua saúde emocional, encontrem uma rotina saudável pra garantir o bem-estar de toda a família. Assunto pra minha conversa agora com a psicóloga Julize Savalha. Julize, bom dia. Bem-vinda. Bom dia, Elisa. Muito obrigada pelo convite. Sempre bom estar aqui. Olha, eu achei que a Nay, ela domina muito bem. Ela tem uma psicologia pra lidar com os meninos. Ela parece que tá sempre tranquila, né? Eu já era mais italianona, assim, sabe, Julize? Às vezes, mãe surta, né? Tá normal? Tá dentro do padrão? Tá dentro do padrão, com certeza, né? A maternidade nos exige de todas as formas, né? Fisicamente, emocionalmente. Ela colocou ali também espiritualmente, né? Que família linda. Linda, né? Essa rotina que ela fala, né? Que ela tenta fazer o máximo pra manter essa rotina. É importante, Julize? É muito importante. Na verdade, a rotina com criança pequena, ela é essencial, né? Porque vai fazer com que a criança se sinta segura com a rotina, sabendo que ela vai fazer isso, depois ela tem aquilo, depois ela tem aquele outro. E também é onde a mãe e o pai conseguem colocar um pouquinho de qualidade de vida nessa família. Fazer sobrar um tempinho pra eles também, que é importante, né? Isso. Então, tem famílias que colocam, assim, a mãe, eu já ouvi relato da mãe acordar um pouquinho antes dos filhos pra poder ter aquele tempo de meditação, de exercício, de reflexão, né? De estudar, às vezes, a Bíblia. Eu também já vi pessoas que preferem fazer isso à noite. Então, coloca uma rotina pras crianças no horário. Um horário limite pra dormir é importante. Isso. E precisa saber quantas horas a criança precisa pra dormir e ficar saudável. Porque crianças muito agitadas, e às vezes elas vêm com queixa já, Ah, meu filho tá com TDAH, né? Às vezes é falta de sono. Então, as crianças têm sido muito estimuladas, têm dormido pouco, né? E aí, quanto menos dormem, mais agitadas elas ficam durante o dia. Então, ter um horário diferente pras crianças dormirem. Fazer aquela limpeza do sono que recomendam, né? Tirar das telas mais cedo, fazer algo mais tranquilo, ler uma historinha. Criar uma rotina do sono, né? Então, estamos falando de rotina, até pra dormir tem que ter rotina, né? E a criança dormindo mais cedo, aí a mãe consegue, depois que elas dormem, né? Tem um tempinho. Tem um tempo pra ela, o casal tem um tempo de qualidade junto. Ou, às vezes, é pra alguma tarefa da casa que precisa ser feita, uma organização pro outro dia. Então, assim, qual é o momento que a mãe vai tirar pra si, né? Porque tem mães que, às vezes, elas estão tão cansadas e elas estão tão sobrecarregadas que elas deixam. Ai, a criança não dorme. Não, não é que ela vai dormir, você tem que colocar ela a dormir. Você tem que se pôr em ação, você tem que assumir o controle da situação, não há outra forma, né? A gente vê que a criança, ela varia bastante o comportamento dela, quando tá com os avós, quando tá com a madrinha, quando tá com outra pessoa da família. E, às vezes, a pessoa leva a criança e fala, nossa, não deu trabalho nenhum, dormiu na hora que eu falei. Porque, dentro de outro ambiente, às vezes, foram impostos pra ela outros limites. Então, a gente tem que saber que esse limite, quem dá, somos nós. É o adulto, né? Os adultos precisam saber o que é melhor para os filhos, né? Com amor, com carinho, com respeito, mas precisa, sim, colocar a rotina e colocar o horário na vida das crianças, tá? Esse é um ponto bem importante. Ela comentou ali, também, sobre exercício físico, que ela sabe que é importante. Gente, é muito importante que seja uma caminhada, né? Porque a atividade física, o exercício físico, ele libera no nosso organismo muitas substâncias que trazem bem-estar. Então, assim, por mais que a rotina com criança é cansativa, é puxada, você tem mil coisas pra fazer, você precisa tirar aquele tempinho pra fazer uma atividade física. De repente, dá pra combinar, né? Com o marido, um pouco antes. A gente tá falando aqui, no geral, não só pra Anai, né, gente? Mas, assim, um pouco antes dele sair pro trabalho, é triste ter que acordar um pouquinho mais cedo, mas, às vezes, é necessário pra poder ter esse tempo, né? Vai fazer diferença no dia, né? E aí, entra uma outra questão, que é a rede de apoio, né? Então, toda mãe precisa de rede de apoio. A mãe que acha que vai dar conta de tudo sozinha, com certeza vai se sentir sobrecarregada. A Naya ali tem a Suzana, que é a mãe dela, e ela falou que, meu Deus, né, que a mãe dela ajuda muito. E, realmente, com três crianças, você vai precisar de ajuda. Então, não tente dar conta de tudo sozinha. Peça ajuda também, né, quando sentir que tá muito cansada, que precisa de um tempinho pra si. Então, é justamente achar esse equilíbrio entre o que eu vou assumir de responsabilidade e a hora que eu vou dividir essa responsabilidade com alguém, né? Seja o próprio pai, né, a avó, a comunidade. Ela falou muito ali de Deus, eu imagino que ela participe de alguma igreja. Então, a própria igreja do final de semana acaba sendo uma rede de apoio, né? Porque é uma atividade que as crianças fazem, é um lugar que elas vão pra aprender algo saudável, com princípios, com valores, mas também pra ter uma rotina de final de semana onde a mãe não vai ficar sobrecarregada. Então, a gente fala que isso tudo é uma contribuição pro bem-estar e pra saúde emocional, né? Porque você vai ter ali também uma rede de apoio entre pessoas que vão ali pegar o bebê um pouquinho no colo, que a criança vai pra um culto infantil, uma classe infantil. Que tem atividades que proporcionem também liberar um pouquinho desse tempo, né? Exatamente. Então, a gente vê que a importância de uma igreja, por exemplo, não é só a questão de espiritualidade, né? É a questão justamente que a igreja acaba fazendo esse papel que é uma rede de apoio, que acaba sendo uma comunidade onde um vai ajudar o outro, né? Então, isso também acaba sendo muito saudável. Não, que tenha que ser uma igreja, nós estamos falando de igreja porque ela trouxe ali na reportagem, né? Que ela, Deus deu a ela o presente, que ela se capacita e estuda a Bíblia pra isso. Mas, assim, qual é a rede de apoio que você tem, né? É uma mãe, é uma avó, é uma vizinha, é uma amiga, né? Quem são as pessoas que fazem parte da tua vida que vão poder te ajudar nessa rede de apoio? Isso aí, espero que a gente tenha ajudado não só a Nay, né? Que é a mãezinha que participou hoje, mas também outras mãezinhas, né? Que participam aqui com a gente, que nos acompanham, que nos assistem. Julize, muito obrigada pela presença aqui. Vamos deixar a rede social. É Julize Savalha. Obrigada, até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu que agradeço e um abraço pra essa mãe aí tão dedicada, né? Maravilhosa e dedicada a ela. Beijos pra vocês. Beijo pra você também que nos acompanhou ao longo de toda a semana. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Tá chegando o Jornal Tarobá, a primeira edição. Um excelente fim de semana pra você. Tchau. 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 Tchau.